Bem claro, as informações que eu trago para você, os Estados Unidos oferecem inúmeras oportunidades profissionais das mais diversas áreas. Ao contrário do que se acredita, a imigração para os Estados Unidos é possível, é financeiramente viável e pode ocorrer em menos tempo do que você imagina. A Raymond Woodward é uma empresa de imigração com sede em Washington, DC e com diversos escritórios pelo mundo, com 22 anos de experiência. Eu queria convidar você a experimentar, a conversar com eles e viver legalmente nos Estados Unidos. Nos mande um WhatsApp e diga que viu o anúncio no Alterosa Alerta. Anota aí, 2799874633. Raymond Woodward, construindo valor entre fronteiras. Só um detalhe, esse telefone que eu coloco para vocês aqui não é para arrumar emprego nos Estados Unidos, não. É para você viajar para lá, buscar as alternativas que você achar conveniente, mas esse escritório aqui é para regularizar a documentação de quem quer ir, morar ou trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então, eu repito, não é para você buscar emprego nos Estados Unidos nesse telefone. É só um escritório especializado em fazer com que você entre lá de forma legal, tá bem? Olha, eu quero chamar o meu querido Léo Reis, nosso correspondente internacional. Ele está em Nova York, direto de Nova York, para falar de uma profissão de sucesso, que é o passeador de cães. Acompanhe comigo a reportagem direto de Nova York com o Léo Reis. Vamos ver. Então, Estela, eu estou aqui hoje com o Filemão de Souza. Ele que é mineiro de Belo Horizonte e está aqui passeando. Ele anda cachorro. A profissão dele é andar cachorro aqui no Central Park. Que vida difícil a sua, hein, Filemão? É dura, né? É tranquilo. Não é tão fácil como parece, mas quando você acostuma e você gosta, está tranquilo. É bom demais. Como é que, quantas vezes você caminha um cachorro desse por dia e quanto que você recebe por esses cachorros que você está andando aqui hoje? Esses dois cachorros que eu estou andando aqui agora, um, os dois são sete dias por semana. É a média de mil e quinhentos dólares pelos dois, por semana. Então, são sete dias na semana. Eu tiro para caminhar quatro vezes por dia. Quatro vezes por dia. De manhã, de tarde e à noite. Então, esses dois, você anda de manhã, tarde e noite e só esses te dão mil e quinhentos dólares por semana? Por semana. Só que as pessoas têm que entender. Isso toma tempo, não é da noite para o dia. E eu tenho vários clientes. Tem os clientes milionários, tem os clientes baratos e tem os clientes que, às vezes, chamam duas vezes por semana, três vezes por semana. A gente vê nos filmes, a gente vê por aqui andando em Nova York, muitas pessoas andam com dez, quinze cachorros. Por que isso? São cachorros que, geralmente, saem uma vez por dia. Então, os donos querem que o cachorro tenha uma longa caminhada e, quando o dono chegar em casa, o cachorro está cansado e poder ficar com o cachorro tranquilo. No caso de privado, já é diferente. A gente tem que andar quatro vezes por dia. Que eles ficam, a maioria do tempo, em casa sozinhos. Entendeu? Outra pergunta, Filemon, que o pessoal fica curioso em saber. Quando você anda com o cachorro, se o cachorro fizer cocô na rua e você não limpar, você pode ser penalizado por isso? Normalmente, no Central Park, tem áreas que a multa chega a ser mil dólares. Se você não limpar, depois que o cachorro faz o cocô dele. Na rua e em alguns parques, chega a ser cem dólares. Então, é lei. Se você não limpar, você vai pagar. E paga caro, porque você tem que ir na corte, você fica de cara a cara com o juiz, eles vão te interrogar, você vai perder seu tempo, você vai perder seu dia. Então, é melhor limpar. Parabéns e obrigado aí por falar para o Minas Gerais. Ok? Eu que agradeço, Léo Reis. E pode ter certeza que é uma história de luta, de trabalho, de honestidade e foco. Você tem que ter perseverança. A palavra-chave é essa. Meu querido Léo Reis, falando agora direto de Nova York. Léo Reis, muito boa tarde. Bom, para mim é bom dia ainda, Stanley. Aqui mudou agora com o horário de verão, Stanley. Aqui agora são nove e meia da manhã. Ué, então dá diferença demais, ué. Agora tem três horas de diferença, viu? Pois é. Léo, eu tenho discutido com você, nesses últimos meses, sobre quais assuntos... Eu quero tornar isso claro para todo o Estado de Minas Gerais. Quais os assuntos que a gente deve trazer. E aí você traz para mim agora que uma pessoa que tem a expertise de acompanhar, de passear com os cachorros nos Estados Unidos, ele recebe, nesse caso do Filemón, querido Filemón, ele recebe 1.500 dólares por semana. Incrível, né? Realmente, as profissões aqui que os americanos não querem fazer, Stanley, as pessoas recebem um valor incrível. Então, se você recebe por dois cachorros 1.500 dólares por semana, a gente está falando aí de 6 mil dólares por mês. Isso. Então, 24 mil reais, se o dólar tiver quatro ainda, 24 mil reais para andar dois cachorros. Então, assim, ele tem muitos, muitos, muitos cachorros. E essas profissões aqui, a gente vai começar a trazer agora, né, Stanley? Fazer esses comparativos desses serviços que no Brasil não são muito valorizados, mas aqui nos Estados Unidos, é incrível. Ô, Léo, faz essa conta de novo aí, velho. Quer dizer que o poema sai com dois cachorros e passeia todo dia com ele no Central Park e, no final das contas, 24 mil reais? É isso mesmo, né? Realmente, é isso mesmo. Não, não... É isso mesmo. Não é... E olha que ele tem outros cachorros. Então, ele anda esses dois cachorrinhos aí. Você viu que não são cachorros perigosos, né? São cachorrinhos fáceis, né, de caminhar. Vai lá, faz um cocôzinho aqui, faz um xixizinho ali, passeia no Central Park, pela 5ª avenida. E, no final da semana, como é que o pessoal ganha por semana? Estou aqui por semana, não é por mês, não. É 1.500 dólares, Stanley. Vamos chamar a participação do Rafael, meu tio? Tem jeito? Não. Porque a gente... Eu estou até com o meu... Coloca o Léo Reis inteiro aqui. Coloca o Léo Reis inteiro pra mim. Coloca, fazendo favor, que eu vou buscar o meu cachorrinho. Até porque o Léo Reis está com o galo aqui, ó. O Léo Reis está com o galo na TV. Daqui a pouquinho vai ficar... O nego vai ficar falando que eu estou torcendo pro Atlético. Mas não, não. Está aqui, Léo. Eu ousei o Rafael Oratella agora. Está me enxergando aí, Léo? É, raposa. Agora estou. Vamos lá. Estou aqui treinando pra dar umas voltas com o cachorro aí. Tem jeito de você ajeitar uns dois budogues pra dar uma volta, não, Rafa? Ô, Stanley, você está falando que quer me chamar, mas você tinha que chamar a Carol, viu? Ela que gosta de dar volta com o cachorro. Mas a Carol faz de graça. A Carol adora, menina. Essa profissão é ideal pra ela. Olha só o naipe do cachorrinho que o boêmio dá uma voltinha com ele. E leva 24 mil reais no mês pra poder fazer. Você está doido, menino? Eu faço um negócio desse aí e rindo, Stanley. E esse seu aí nem cocô faz, hein, Stanley? Não, o meu ainda é melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Ô, Léo Reis. Então, de vez em quando ele faz umas M. Vai, vai pra... Regulariza minha situação aí nos Estados Unidos. Pede pra regularizar minha situação nos Estados Unidos, que eu vou pra lá fazer isso, Stanley. 24 mil reais só que esses dois cachorrinhos fazem ali. Nossa senhora. Pede pro Léo Reis regularizar minha situação nos Estados Unidos, que eu vou pra lá fazer isso. Não é verdade, Rafa? Vamos acertar nossa vida, cachorrinho. Eu tenho visto de turista, mas é só seis meses. Aí eu preciso que você me dê uma mão aí, viu? Ah, com a Riva do Woodward, a gente vai achar o seu visto certinho. Pois é. Fechou. Dá tchau pro Léo aí, Rafa, que eu vou despedir dele agora. Ô, Léo. Tchau, Rafa. Ô, Léo. Léo. Oi, oi, Stanley. 24 mil reais o boêmio tá andando com os cachorros aí? 24 mil reais e só esses dois. Eles têm mais uns nove, dez cachorros aí. Imagina. O Bruno Verundi já deu tchau aqui já. O Bruno falou assim, partiu Nova York. Ô, Léo Reis, mais uma vez, parabéns pela sua sensibilidade, pela sua excelência na entrega da notícia. Sexta-feira é o dia de conhecer desses detalhes mesmo. É óbvio que quem vai pra aí, como o Filemón mesmo disse, tem que ter uma expertise, tem que ter uma experiência, tem que saber tratar os animais. É por isso que ele merece receber esse valor. Então, um abraço muito grande pra você, Léo. E entregue o nosso abraço, nosso querido Filemón. Ei, Filemón, é isso? Filemón, uma simpatia e uma pessoa realmente que venceu aqui nos Estados Unidos, né? A gente vê a simplicidade dele, mas é realmente um vencedor. É um mineiro como a gente aqui, né, Stanley? Parabéns a você mais uma vez, Léo, e obrigado a Reimann Woodward pela parceria conosco aí, tá, meu querido? Tá certo. Até semana que vem. Até semana que vem. E ó, a qualquer momento, desde que você traga uma boa profissão pra nós aí, se bestar, eu vou pra aí também, né? Por que eu faço essa volta todo dia aí, hein? Obrigado, Léo Reis, querido Léo. Vem pra cá, vem Minas Gerais. Vem, vem Minas Gerais.